Calo-me com tanta conta Boca cheia de pão com manteiga e queijo em promoção Calo-me quando me apertas, quando me entrego aos teus carinhos Calo-me com o alvoroço e a noite cai Não adormeço, penso na infância, nos olhos doces E noutros sonhos que já nem sei por onde andei E o que é que eu faço? Talvez me cale com a manhã fria O escândalo do dia, a lama, a trama, a utopia da civilização Calo-me com mais um lobo em pele de cordeiro Que traz a salvação Calo-me quando os teus olhos brilham de espanto e maravilha Calo-me, bebo um copo e esqueço tudo Os peixes mortos num mar imundo Por um segundo fico sem fundo Vou pela noite, meio sem rumo Meio à procura de alguma cura De alguma graça, há festa na praça Há festa na praça E é preciso Cantar Com sure Com herói Com herói Oark